Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo que fala da discussão entre o padre Gabriel Amorfi e alguns psiquiatras que estavam ali reunidos para entrevistá-lo. E eu acho muito importante lembrar uma frase do próprio padre Gabriel Amorfi que diz que o mal é sempre muito lembrado e o bem as pessoas esquecem de lembrar. Então ele cita um provérbio chinês que diz que mais faz barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Então eu acho que isso já é mais ou menos o princípio que é conduzido toda essa entrevista porque o mal é sempre muito citado, o bem é sempre muito velado. Então até uma das perguntas de um entrevistador aqui é porque se esquecem dos bons espíritos que aqui no caso para a igreja católica são os anjos, não existem outros bons espíritos a não ser os anjos e realmente eles são pouco citados e pouco crédito é dado a eles em toda entrevista e eu gostei muito da pergunta, inclusive desse provérbio chinês que o próprio padre falou porque realmente ele mesmo se contradiz, porque tudo que ele coloca ele sempre deixa muito claro de que o poder do mal ele é muito maior, só que o mal seria o que? A árvore que cai mas enquanto uma árvore cai uma floresta cresce e ela pode crescer dentro de você. Então galera, o que eu fiz? Eu peguei mais três principais perguntas e eu vou responder aqui para vocês e nós vamos encerrar por aqui porque senão isso aqui vai ficar muito extenso e muito cansativo. Então eu peguei três principais perguntas que colidem diretamente com a fé do padre e que se observa como o padre sai pela tangente de uma forma clássica, né, de um padre do porte do padre Gabriel e a morfe que nunca vai contradizer aquilo que ele aprendeu, apesar de muitas vezes ser obrigado a admitir que está errado. Galera, antes de chamar a vinheta eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal porque muitas pessoas assistem mas não se inscrevem, se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais deixa aquele like, gente, o like é muito importante para o YouTube na verdade, tá? Seja o like ou o dislike e também os seus comentários aqui abaixo para a gente poder fazer com que esse vídeo seja bem interativo e a gente possa continuar trocando ideias, então depois que ele for postado eu continuo com vocês aqui nos comentários, ok? Então eu vou chamar a vinheta. Então, Penny, Jack, vinheta. Vamos lá. Bom, seria no caso a pergunta 11, que foi uma pergunta que eu achei muito interessante depois eu vou disponibilizar essa... depois vocês olhem no box de informação ou no comentário fixado porque eu vou deixar ali uma espécie de e-mail ou forma de vocês conseguirem essa entrevista na íntegra eu vou passar tudinho para vocês, tá? Que na pergunta 11, ele pergunta para o padre, o psiquiatra no caso, né? Pergunta para o padre Gabriel Amorfi sobre novamente os fenômenos de levitação, excesso de força e tudo isso porque isso já foi abordado, né? Pelo Cao Yang. Então, o que acontece? O Cao Yang, ele dizia que isso era uma espécie de liberação de energia claro, uma forma muito avançada de liberação de energia e o psiquiatra, ele vai perguntar para o padre por que ele faz essa diferenciação entre o que é científico o que é, sei lá, posição ou o que pode ser algum tipo de fenômeno realmente paranormal e o padre, ele sai pela tangente e ele diz que não se trata do que é feito realmente, no caso, a levitação, a clossolalia, entre outras coisas que o Cao Yang coloca como uma espécie de consciência expandida ou expandir a consciência, como algumas religiões até mesmo que não tem nada a ver com a igreja católica como, por exemplo, o xamanismo, eles fazem isso com aquele chá, né? acho que é a Ayahuasca e o que acontece? É uma forma de expandir a consciência e as pessoas têm, segundo, né? o que se estuda, claro ali dentro daquela egrégora a pessoa tem uma espécie de expansão de consciência e ele quer saber do padre o que diferencia um fenômeno que já foi até mesmo explicado ao menos parcialmente por alguém, né? tão renomado como Cao Yang e ele ainda assim considera isso um exorcismo então ele diz o seguinte que não importa qual é o fenômeno o que importa é a origem do fenômeno então ele diz que no caso, o Cao Yang ele chama de energia aqui ele deu uma camuflada tão legal e é tão interessante porque ele diz assim que uma questão psicológica uma questão psiquiátrica ou um fenômeno energético é uma coisa mas uma possível possessão é outra é como se fosse uma mesma força só que dada por coisas diferentes o que ele quis dizer é que a mente e os elementos eles podem, de repente, te gerar essa energia que faz parecer com que você esteja realizando um grande feito que na verdade é uma coisa natural do ser humano todos nós sabemos, gente que o ser humano ele tem muitas partes dentro de nós que elas vão só surgir numa situação de extrema mas extrema eu ouvi, não há muitos anos atrás eu vi no jornal, na verdade uma mulher que nunca nadou na vida e estava acontecendo uma enchente terrível em São Paulo e uma criança estava passou por um córrego virou como um córrego e a criança ia morrer afogada era uma criança de dois anos e essa mulher, uma empregada doméstica desceu do ônibus era uma mulher bem pesada e ela nunca tinha nadado na vida e ela pulou ela nadou e ela salvou a criança então, assim nós também temos um instinto primitivo que nos capacita de fazer muitas coisas e a mente ela tem uma força muito grande eu não sei se vocês já perceberam mas quando se defende se ataca um filho seu ou quando você está numa situação de desespero com alguém realmente muito importante aquilo aflora que você realmente tem uma força quase que sobrenatural e foi mais ou menos isso que o psiquiatra quis dizer que o ser humano ele também é capaz de demonstrar reações que aos olhos de outras pessoas pode não parecer normal pode não parecer uma coisa realmente física mas sim uma coisa sobrenatural e o padre disse que não que realmente existe uma distinção muito grande porque é uma coisa que a origem na verdade não é a força ou a clossolalia ou a levitação mas quem está ali gerenciando essa força e no comando da situação resumindo ele acabou não respondendo a pergunta aí ele começa a corroborar a resposta dele como muitas vezes esses fenômenos são encontrados só durante o exorcismo ou só no momento entre padre e vamos colocar aí possuído ou ali o mal manifesto naquela pessoa e que na verdade ele administra o exorcismo assim como um psiquiatra ele administra um remédio ele vai simplesmente pegar uma fórmula seria uma espécie de exorcismo desde um fraco até um forte ver quais serão as reações com aquela pessoa e dali em diante ele saber e se apegar no que mais vai dar resultado então ele coloca ali como uma forma de tratamento porém sempre deixando muito claro que a ciência e a fé elas precisam andar juntas e não em rota de colisão como em muito tempo se acreditou aí aqui tá voltando então categoricamente né o psiquiatra ele fala uma coisa muito interessante porque sempre as pessoas e também a igreja se ater a falar apenas de espíritos maus quando no mundo existem também espíritos bons sejam eles chamados do que for né no caso da igreja católica anjos e o padre gabriel amor ele realmente admite que pouco se fala sobre os anjos na igreja católica que é uma coisa muito contraditória já que dado a um exorcismo todas as forças do bem teriam que estar junto dele assim como a fé dele muito elevada em todos os critérios e pilares da religião dele incluindo também as forças do bem os anjos e claro ele vai dizer que os anjos realmente é uma parte muito ali marginalizada né dentro da da igreja católica porque pouco se fala sobre eles porém há 40 anos ele dirige e ele sabe que nem sempre ele foi o melhor condutor ali do veículo dele e que ele poderia ter sofrido vários acidentes e que ele tem certeza que foi o anjo de guarda dele que o salvou e que todos nós saberemos quando morrermos quantas vezes fomos livrados por um anjo né amando de Deus claro pra que não nos acontecessem nada eu achei incrível assim essa parte tá gente eu vou parar por aqui a questão da entrevista e vou fazer as minhas considerações finais com relação a essa entrevista porque primeiro que assim foi muito cansativo é ver toda hora realmente eu acho que foi mais ou menos o que o psiquiatra sentiu essa toda hora só falando da parte ruim da coisa quando na verdade tudo é um princípio de fé na verdade uma pessoa ela pode até ter uma fé alicerçada seja onde for mas ela precisa de uma fé quando ela se encontra num momento de dificuldade quem na verdade pensa assim ah mas existem os ateus tudo bem mas os ateus eles tem uma das maiores fés não discuta com um ateu sobre religião porque você vai perder ele sempre vai conseguir defender aquilo então será que aquilo também não se torna uma espécie de religião o não acreditar também pode ser uma religião lembro que eu fiz uma resenha de um livro e um outro eu não fiz a resenha eles estão até aqui eu já vou pegar aqui outros livros eu lembro que quando eu fiz a resenha tá que tá aqui no box de informação vou deixar aqui o link da resenha o menino que via demônios eu lembro que eu falei bastante sobre isso porque o Alex ele era um garotinho de oito anos e ele via um demônio e ele realmente via esse demônio esse demônio ele existia e ali era um conflito entre o que ele via a situação de vida que ele vivia que seria o meio né e a psiquiatria porque existia uma psiquiatra que o tratava como se ele tivesse uma espécie de esquizofrenia e no final a resolução ela foi muito âmbiga porque o que acontece é ela acha que ela o curou mas ele também cortou o laço que ele tinha ali criado sem querer com um demônio então é uma questão também muitas vezes de pontos de vista porque na escuridão da mente por exemplo que é esse livro aqui que eu sempre indico quando a pessoa quer um livro que seja ficcional falando sobre o assunto ele é um livro maravilhoso esse livro aqui eu já li já dei de presente para várias pessoas ele simplesmente é um livro que fala de duas irmãs uma dela é possuída eles fazem um programa de tv falando sobre isso estilo portas para além essa série de discovery channel e tudo mais todos os channels da vida e aqui ela vai fazer tudo aquilo e tudo vai ser provado e a irmã mais tarde né ela questiona muito isso dentro de um blog e ela vai questionando todas as coisas que aconteceu com a irmã e ela vai culpando na verdade o padre ela vai culpando tudo e todo mundo por ter acusado a irmã dela de exorcismo mas o desfecho desse livro aqui pode provar que de repente não era mentira pode ser que de repente o quadro estava certo então assim gente é muito complicado essa linha ela é muito tênue eu acho que o ser humano ele precisa realmente abrir os olhos e entender gente que por mais que exista o mal existe também o bem e para encerrar esse vídeo eu acho que eu vou repetir o provérbio chinês uma árvore caindo faz muito mais barulho do que uma floresta crescendo então eu acho que a melhor forma da gente encarar essas coisas é pensando nisso pensem apenas na floresta que cresce porque se você ficar prestando atenção na árvore que cai você vai passar toda a sua existência procurando o mal e de repente você nunca vai achar e se você achar pode ser que você nunca se livre dele espero que vocês tenham gostado por favor deixa seu like deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo por favor e claro gente me sigam nas redes sociais eu vou deixar aqui o instagram é arrobajoicerodriguesoficial então por lá vocês vão ter aí mais ou menos as novidades que eu vou colocar para vocês esse vídeo provavelmente vai sair à noite para vocês então boa noite para quem estiver assistindo agora e nós nos vemos no próximo vídeo espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo então super beijo e até o próximo vídeo tchau